é isso aí galera estou aqui no museu começando o museu raízes do tempo essa máquina aqui bem antiga de costura o pessoal costura eu grava a roupa naquela época manualmente na mão aí está um pouquinho assim é a vida também esse pilãozinho aqui é a vida e aí e aí e aí e aí e aí Tô gravando aí.